11 mil casos de câncer bucal foram registrados nos últimos dois anos. As informações são do Instituto Nacional do Câncer, o INCA, órgão auxiliar do Ministério da Saúde no desenvolvimento e coordenação das ações integradas para a prevenção e o controle do câncer no Brasil. Profissionais da saúde alertam para a importância do diagnóstico precoce. Todo ano a gente faz essas avaliações, mas no mês de novembro a gente deixa isso mais intenso para que todo mundo entenda da importância da saúde bucal para a sua saúde geral e do quanto é importante um diagnóstico precoce. Porque o grande problema do câncer bucal é que normalmente quando chega para a gente já não é um câncer inicial porque a pessoa acha que é só uma feridinha que ela vai passar. Então isso é muito importante, que vá na dúvida, nos procure. Cristiana ressalta ainda, o alerta vale para todas as idades. É todo mundo, é qualquer pessoa que possua aí uma ferida normalmente por mais de 10 a 15 dias. E aí o dentista sim está hábito a identificar. Se o câncer bucal for diagnosticado e tratado na fase inicial, ele tem cura. É preciso ficar atento aos sintomas e procurar ajuda. Lembrando, estamos vivendo também o Novembro Azul, campanha de conscientização sobre a saúde do homem, além do Novembro Vermelho.